Houve um confronto com a polícia por conta de outra situação, que teve também tráfico de drogas envolvidos. Esse grupo lá em Goianira atua ali com uma certa rivalidade, onde acaba acontecendo muitos crimes relacionados a isso. Então, no final de semana, dois menores foram assassinados numa feira, um de 16 e outro de 17 anos. E aí teve uma denúncia anônima para a polícia, informando quem seriam os responsáveis. Também haviam câmeras de segurança, que também estavam aí sendo, as imagens sendo verificadas para saber quem eram esses autores. Mas eu vou deixar, quem contar para a gente direitinho, o tenente-coronel Marcos de Bastos, que comandou essa operação. E vai explicar para a gente tudo direitinho como é que foi que aconteceu depois dessa denúncia anônima. Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Rebana. Boa noite, Natália. Boa noite, telespectadores do Cidade Alerta. Nós tivemos uma denúncia anônima, da qual a Rotam foi atender. É uma denúncia que foi dirigida ao Rotam Denúncia. E eles estiveram lá no Residencial Triunfo, na cidade de Goianira, porque tiveram a informação que os autores daquele duplo homicídio acontecido lá no Cora Coralina estavam nessa casa. Ao chegarem, a equipe de Rotam foi recebida a tiros, revidou esse ataque e, com isso, dois vieram a óbito. Um conseguiu fugir e um quarto, que é o menor, foi detido. Esse menor, com ele lá na casa, estava também cinco peças de maconha, totalizando ali pouco mais de quatro quilos de maconha e ainda indicou que o veículo que foi utilizado. Esse veículo era de uma outra pessoa que, segundo essa pessoa, foi entregue a uma das pessoas como Uber, para ser utilizado como Uber. Então, esse menor, esse veículo, essas peças de maconha e as armas de fogo após periciada foram entregues lá na delegacia de Goianira. Eu quero ressaltar que nós temos aí algumas imagens, essa, por exemplo, que está aí, ela não é desse fato lá em Goianira. Isso foi uma ocorrência também atendida pela Rotam ontem, lá no residencial Itaipu, região do 7º Batalhão, da qual foram presas duas pessoas e três armas de fogo apreendidas. Como não houve confronto, as duas pessoas foram presas e foram apreendidas essas duas armas aí, que são dois revólveres, calibre 38 e uma pistola 9mm e 168 munições. Agora, coronel, com relação a esse caso, nessa casa onde estavam esses criminosos, ali funcionava um laboratório, uma boca de fumo, o que era lá esse local? Não, isso não foi detectado no laboratório, não. Simplesmente eles tinham drogas lá, que eram exatamente essas cinco peças, que totalizaram quatro quilos, né? E não temos notícia que seja um boca de fumo. Só recebemos, através do Rotam Denúncia, que é o telefone de denúncia da Rotam, que lá estavam omiziados os autores do duplo homicídio ocorrido lá em Coracoralina, em Goianira. O motivo seria alguma rixa por tráfico? Tudo indica que seja rixa decorrente do tráfico de drogas. E chama a atenção, né, boa gente ressaltar, porque é um perigo muito grande, né? Esse crime aconteceu numa feira, outras pessoas que estavam ali correram um risco muito grande. Sim, esses delinquentes, tem hora que eles são meio audaciosos, certo? Acho que querem aparecer mais do que devem, e aí fica cometendo esses crimes com um certo risco para outras pessoas. Não é a primeira vez que a gente vislumbra situação de homicídio em Feira Livre. Mas que bom, né, que a polícia fez o papel dela e aí tirou parte desse grupo aí de circulação.